Isso aqui já existe há dezenas de anos, então ninguém veio para cá de expulso de outros lugares ou invadiu e está fazendo suas casas. Quem mora aqui é que protege a floresta, pelo menos no Vale Encantado tem sido feito assim há anos. Meu nome é Otávio Alves Barros, eu sou morador aqui do Vale Encantado, nasci e fui criado aqui no Vale. Estou presidente da Associação de Moradores e da cooperativa Vale Encantado. Quando a gente começou a trabalhar com turismo, eu faço as caminhadas ecológicas, não só da comunidade, mas dentro da área de amortecimento do parque e no parque. Aqui no Vale tem uma cascata, vamos dizer assim, um entroncamento de varas nascentes e que em determinado lugar ela se encontra e forma uma cascata de 8, 10 metros de altura. Só que tem um lugar que dá para tomar banho, mas ela recebe água de esgoto da comunidade. Então não dá para você fazer um aproveitamento total da cascata por conta desse esgoto desembocar justamente acima da queda da água. E aí eu pensando como resolver isso, e aí eu trabalhando na PUC, eu vi que tinha alguns projetos de tratamento de esgoto em vários lugares. E aí tentei procurar com vários amigos e tal, aí depois acabei achando o Léo. Eu conheci o trabalho do Instituto Ambiental, que é a ONG que trouxe essa tecnologia dos biosistemas para o Brasil na década de 90. E coincidentemente, entre aspas, não sei se é coincidência a melhor palavra, mas nessa mesma época o Otávio entrou em contato comigo em 2011 perguntando de soluções de biodigestor para tratamento de esgoto aqui para a favela do Vale Encantado. Como o foco da empresa que eu trabalhava era projetos de larga escala, o que eu fiz nessa época foi só passar o contato do Instituto Ambiental para ele. Até que em 2013 eu recebi um e-mail do T.H. Kuhlheim, que é o fundador da SolarCities, que estava vindo para o Brasil construir biodigestores em favelas e uma das favelas era o Vale Encantado. Então, da mesma forma como ele chegou em mim em 2011, ele chegou no T.H. em 2013 e no T.H. foi justamente através da CONCAT. Então a gente construiu em 2014 com a SolarCities, mas a gente entendeu que é muito interessante fazer um biodigestor para tratar o gesto de comida, afinal, em média, nas cidades brasileiras o gesto de comida corresponde a 60% dos resíduos sólidos, Então você estar gerindo eles de uma maneira energeticamente eficiente é um grande ganho. A gente acredita ser um dos projetos pioneiros aqui em comunidades no Rio de Janeiro. Só que a gente não estava solucionando o principal problema dessa comunidade e da maioria das comunidades, favelas e comunidades isoladas no Brasil, que é o esgoto. Então, pensando nisso, a gente voltou à faculdade, a PUC onde a gente se formou, e em uma conversa com o Tassi de Campos, que foi o nosso professor, foi o orientador do projeto final do Léo, a gente escreveu junto à PUC um projeto para a FAPERJ, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então, com esse edital da FAPERJ, a gente conseguiu construir esse biosistema em 2015, e com essa verba a gente conseguiu ligar cinco casas da comunidade. A maioria das casas que não tinha canalização, então ela tem sumidouro, né? Então é um buraco que você faz próximo da sua casa, esse esgoto vai para esse lugar, ali a água vai fazendo a infiltração na terra e a massa de dejeto vai ficando nesse compartimento. Aí, de tempos em tempos, tem que retirar esse material orgânico que fica dentro das forças, né? Isso praticamente em todas as casas. Uma casa ou outra que já tinha uma canalização, joga ela num córrego que é de águas priviais, e da Nascente, e que vai desembocar na Lagoa. Então, esse era o sistema daqui do Vale. Hoje, ainda acontece essa parte, não tem mais sumidouro, né? Então, elas estão conectadas nesse canal de águas priviais da Nascente, mas as cinco casas que estão próximas do biosistema, elas já estão canalizadas para fazer tratamento. E a ideia nossa, né, do projeto, é canalizar todas as casas para acabar de vez com a questão do esgoto jogando nas águas priviais. A questão do esgoto aqui no Vale Encantado, ele é como a questão do esgoto em muitas favelas do Rio, em muitas comunidades do Brasil, né? Tipo, no Brasil, tem quase 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta de esgoto. Aqui no Rio, a gente é atendido pela SEDAI, né, que é a Concessionária Estadual de Água e Esgoto. E até, né, aqui o Vale Encantado é uma comunidade de mais de 100 anos, e nunca chegou nem o abastecimento de água, nem a coleta de esgoto aqui na comunidade. Então, a gente chegou aqui por uma demanda da Associação de Moradores querendo solucionar essa questão do esgoto, porque o esgoto passa pelo meio das casas, por uma canaleta, às vezes é uma manilha fechada, às vezes é a céu aberto mesmo. E além do esgoto da comunidade, tem a questão do esgoto de edificações que estão localizadas acima da comunidade, que passam pelo meio dela também. Então, a ideia é que, pelo menos, o esgoto da comunidade seja 100% tratado no biosistema. O biosistema foi dimensionado para receber os gotos de toda a comunidade, mas na época, por falta de verba, a gente só conseguiu ligar as casas da parte mais baixa da comunidade. Esse projeto na Faperd foi basicamente o primeiro projeto que a gente escreveu, por conta da nossa falta de maturidade por projetos e orçamentos. A gente não preencheu o orçamento da maneira mais certa possível. Então, um pouco de verba que a gente tinha para gasolina e alimentação, verbas de áreas de pesquisa, a gente utilizou para conhecer projetos perto daqui do Rio, nessas cidades periféricas ao Rio de Janeiro, que tenham uma experiência com o tratamento de esgoto, com soluções descentralizadas de tratamento de esgoto. Então, a gente conheceu uma série de projetos, muitos biodigestores em Petrópolis, junto ao Valmir Fachini, que depois veio construir aqui, conhecemos biodigestores em Santo Aleixo. A situação ideal para a implantação do Biosistema Integrado em comunidades é em situação de leve gravidade, que o efluente possa descer por gravidade. Essa é a melhor situação. Na situação do Vale Encantado, aí no Rio de Janeiro, é uma comunidade atípica, uma comunidade de uma área de extração de pedra, de rocha, então ela é de difícil possibilidade para fazer escavação. E por isso mesmo o biodigestor daí foi feito na superfície. Normalmente, esse tipo de biodigestor é subterrâneo, você não enxerga, ele vai construído debaixo do solo. Aí no Vale Encantado, a inclinação é bem mais forte do que o normal, não é nem uma inclinação suave, é uma forte inclinação. Então, o esgoto desce rapidamente para o biodigestor, o que é bom, porque ele não tem risco de entupimento de rede, essas coisas, porque tem uma... flui muito rápido. Mas, por outro lado, essa velocidade também pode revolver o material dentro do biodigestor, e por isso ele tem que ser dimensionado um pouco maior, mesmo que seja uma quantidade pequena de famílias que abastece. Um problema também de comunidades nessa situação é que o sistema antigo de fossa sumidouro, ele infiltra muito rapidamente na pedra, e o que até pode levar a um risco para a comunidade. Por isso, a canalização do esgoto e levar para um ponto de tratamento dá mais segurança para a comunidade. A palavra ecológico, a gente usa o termo saneamento ecológico, buscando falar da forma de pensar o saneamento, que leva em consideração os aspectos ambientais e econômicos, além dos aspectos sociais. E o saneamento ecológico também busca utilizar tecnologias que transformam os resíduos e os efluentes em algum produto que possa ser utilizado pelas pessoas, pelas comunidades. Então, tem tecnologia como o banheiro seco, que transforma os dejetos humanos em adubo. Tem tecnologia como a fossa de bananeira, que transforma a água de vaso sanitário em banana e outros alimentos. E tem o biodigestor, que transforma qualquer tipo de matéria orgânica, seja resto de comida, seja esgoto humano, seja dejetos animais, esterco de vaca, de porco, de cavalo, em biogás e em biofertilizante líquido. Também tem os sólidos que depositam no fundo do biodigestor, que tem que fazer essa remoção de tempos em tempos. E esse sólido, esse lodo que forma no fundo do biodigestor, pode ser compostado para ser transformado em adubo também. O biodigestor do Registamento da Cooperativa, o objetivo inicial desse projeto era receber todos os restos de comida que são produzidos aqui no restaurante, gerar gás para você conseguir cozinhar o alimento do dia seguinte, e o biofertilizante que sai. O Otávio já integrou as plantações deles, a gente já fez bastante trocas com outros produtores locais, mas ele ainda não tem uma destinação fixa certa dele. A ideia que a gente tem, a gente já escreveu um projeto, já submeteu alguns editais para esse biodigestor em especial, é conseguir fazer a gestão dos resíduos orgânicos, não só aqui da comunidade do Vale Encantado, mas de parte do Alto da Boa Vista, devido à grande quantidade de volume que a gente tem para receber esses resíduos. E aí, com esse outro tipo de modelo de negócios, a gente já pensou na ideia muito do Otávio, a gente está fazendo uma pequena padaria aqui, porque por ser uma comunidade isolada, a galera não tem um pão, então isso seria uma moeda de troca para as pessoas trazerem o seu gasto de comida e pegarem um pão. Então isso a gente acredita que estimularia as pessoas a separarem os seus resíduos e trazer aqui para cima. A gente também precisa da reforma da cozinha. Então essa reforma é o que nos garantiria a funcionalidade de todo o sistema. Com a cozinha funcionando, eu poderia também fazer tipo uma mini padaria. Então, quando eu falo do ciclo da sustentabilidade, então tendo essa mini padaria e as pessoas, como elas precisam comer, se alimentar, então esses materiais orgânicos são jogados às vezes, ou jogam próximo de casa, ou botam dentro do saco e vão jogar na lixeira, que é depois da cooperativa. De qualquer forma, eles trazem passando pela cooperativa. Se eles passam pela cooperativa, eles podem trazer esse material orgânico, aí a gente poderia fazer uma moeda de troca em relação a isso. O material orgânico fica aqui na cooperativa, ele vai para o biodigestor, o biodigestor gera o gás, o gás é queimado e aí é assado os alimentos, e isso volta de novo em forma de alimento para os moradores, ou para a venda, para outras pessoas. Então, aí seria o ciclo, isso seria o ideal para a funcionalidade do biodigestor. A partir das demandas da cooperativa e da comunidade, a gente criou um programa de projetos de desenvolvimento sustentável para o Vale Encantado. O primeiro projeto, que foi o mais imediato, a gente desenvolveu ele a partir da demanda das cozinheiras da cooperativa, que buscavam mais renda, mais oportunidades de trabalho, sem precisar sair do Vale Encantado, porque é uma comunidade muito isolada. Com isso, a gente criou a marca Jaca Encantada, que é um projeto de extrativismo florestal não madeireiro, com um aproveitamento integral das jacas, que são frutas da jaqueira, que é uma espécie exótica invasora na Mata Atlântica. Então, como as cozinheiras já tinham algum domínio sobre desenvolvimento de pratos, a gente desenvolveu esse projeto, que é de extrativismo sustentável, com uma gastronomia vegana, uma gastronomia típica baseada em plantas. A gente buscou fazer o aproveitamento integral da jaca. As sementes são muito ricas em proteína, então a gente desenvolveu um pão de fermentação natural enriquecido com a farinha da semente de jaca. Esse projeto entrou para a Junta Local, que é uma feira de produtores locais aqui do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu alavancar essa distribuição dos pratos desenvolvidos na comunidade, para as pessoas, para os consumidores na cidade. Aqui é a cozinha da cooperativa, que precisa da reforma, essas coisas todas. Então, eu fiz essa adaptação aqui desse balde, que isso aqui teria que ser acoplado na pia, que é o triturador. Então, é conectado, vamos dizer assim, no tubo de esgoto, que vai sair dentro do biodigestor. Então, o alimento colocado aqui dentro, aí ele sai por aqui, e vai para o biodigestor. Quando chega lá no biodigestor, então, ele faz todo o recebimento do material orgânico. Lá, as bactérias em desenvolvimento fazem a questão do gás. A partir de lá, ele está canalizado e vem aqui para a cooperativa. Então, aqui são duas mangueiras, uma de entrada e outra de saída. Se a gente estiver utilizando o gás no fogão da cozinha, então, ele vem pela mangueira, passa pelo filtro e vai diretamente conectado no fogão, por essa mangueira. Se a gente não utilizar esse gás, como tem essa válvula aqui, ele é produzido no biodigestor, ele passa por aqui e volta de novo para um balão que fica armazenado. E aí, eu vou te mostrar como ele funciona, na verdade. Então, isso aqui é conectado no fogão e aí, a gente vai laçando o bolo, laço uma torta, para que não precisa de tanto tempo com ele ligado. Em relação aos restos de alimentos, a gente usa um dado que é 10 quilos de resíduos, 10 quilos de restos de alimentos conseguem produzir 1 metro cúbico de biogás. E segundo a literatura, 1 metro cúbico de biogás equivale entre meio quilo e 1,43 quilos de GLP, que é o gás do botijão. Um botijão tem 13 quilos de GLP. Então, por essa conta, dá para chegar mais ou menos no número de que 190 e poucos quilos de resto de alimento por dia produzem o equivalente a um botijão de biogás por dia. O biodigestor do restaurante ele tem 10 metros cúbicos de volume. Ele não está funcionando com a capacidade máxima dele, a gente também não sabe a capacidade máxima dele, mas por dados empíricos do TH Coolheim, que é o professor americano fundador da Solar Cities, que é a ONG que doou esse biodigestor do restaurante aqui para a cooperativa do Vale Encantado, ele acredita que esse biodigestor pode receber em torno de 50 quilos de resto de alimento por dia. A gente acredita que o potencial desse biodigestor do restaurante operando na capacidade máxima dele seja produzir o equivalente a um botijão de GLP a cada dois dias. O biodigestor que integra o biosistema ele já é um biodigestor maior e feito de tijolo. ele tem 15 metros cúbicos, 15 mil litros de capacidade. Mas para tratamento de esgoto varia muito porque o esgoto ele é água com fezes e urina, mas ele tem muita água, então ele é uma matéria orgânica já muito diluída em água. O biosistema lá de baixo ele recebe todos os tipos de águas que saem das casas, sejam as águas de vaso sanitário, quanto as águas cinzas das pias, dos tãs e das torneiras. E ele, até o momento, por estar recebendo apenas 5 casas, o biogás que é produzido lá ele fornece a casa para uma casa, que é a casa do Dodô, que é a pessoa que mora mais perto do biosistema, que foi mais incomodada na época da construção, e foi a pessoa também que se comprometeu a fazer uma manutenção do biosistema. Então a gente pensou isso como uma moeda de troca, ele recebeu o biogás e em contrapartida ele está fazendo a manutenção do sistema que nada mais é do que observar a caixa de entrada, ver se tem alguma obstrução ali e fazer uma poda nas plantas que estão crescendo nas zonas de raízes. A minha curiosidade era saber se ia gerar o gai, se era fogo de verdade que ia sair ali. Então no início era muito pouco, os meninos até pediram para a gente anotar, fazer uma relação para poder entregar ele. No início eu conseguia fazer somente ferver uma água, porque era muito pouquinho. E aí eu conseguia fazer isso a cada dois dias. Depois, à medida que foi utilizando mais, que eu consegui ligar essas outras 5 casas, eu conseguia usar um dia sim, um dia não, eu conseguia fazer um arroz e fazer um café, ferver uma água e fazer um café. E aí depois eu comecei a ver o seguinte, se eu usasse a cada dois dias, eu conseguia obter mais gás, o que me sairia assim, acho que melhor. Eu conseguiria fazer mais coisa em um dia do que usando um dia sim, um dia não. São tipo duas cúpulas, em cima tem um caninho, e ali é emendada a borracha, que a borracha chega aqui nesse portãozinho, vai direto num aparelhinho que fica na parede e dali vai pro fogão. Atualmente não está fornecendo, por quê? Porque era uma borracha. E aí a borracha fica exposta ao tempo, pega sol, pega chuva e ela ressecou e acabou quebrando em alguns lugares. E aí o que acontece? Tem que fazer a manutenção. O biodigestor da cooperativa tem uma capacidade muito grande de geração de gás. Porque quanto mais alimento você coloca, mais gás ele gera. O do biosistema ele gera pouco gás porque a gente já se alimenta e se nutre com os alimentos. Então o que a gente joga fora é o mínimo. Diferente do outro que a gente coloca as cascas, coloca as coisas todas brutas e aí ele vai produzir muito gás. Aqui no Vale Encantado a gente tem dois biodigestores. Um biodigestor de concreto armado para o restaurante da cooperativa que está operando somente com restos de alimento e um biodigestor que faz parte de um biosistema para o tratamento de esgoto da comunidade. Quando a gente está falando do uso de biodigestores o que mais produz biogás são os restos de alimento. O esgoto não produz tanto biogás de forma que quando a gente escolhe o biodigestor para tratamento de esgoto unicamente o objetivo desse projeto é o tratamento do esgoto e o biogás ele é um bônus. Esse é um biosistema é a junção de um biodigestor com uma zona de raízes que diferente do biodigestor do restaurante da cooperativa esse sistema ele foi feito para receber esgoto. Então aqui dentro quando essas águas chegam por aqui você tem uma ausência completa de oxigênio aqui dentro as bactérias que se desenvolvem aqui elas digerem a matéria orgânica então acontece a mesma coisa que acontece no nosso estômago a gente come o nosso corpo pega o que é bom para ele e a gente elimina em forma de fezes em forma de pum em forma de urina o que não serve para a gente. E aqui no biodigestor acontece a mesma coisa essa matéria orgânica contida na água ela é dissolvida por essas bactérias é formado um biogás que é canalizado até a casa de um morador que mora aqui perto e o que sobra essa água já digerida ela passa para o pós-tratamento que é a zona de raízes que é onde a gente está em pé aqui agora que ela nada mais é do que um filtro contendo pedras e plantas ou seja nossos únicos agentes da limpeza aqui da água digamos assim são os micro-organismos e as plantas e por que a gente utiliza as plantas aqui nas zonas de raízes porque esse líquido que sai ele é basicamente composto de nitrogênio fósforo e potássio onde isso na maioria das culturas de plantação as pessoas compram como um fertilizante então aqui vocês podem ver um amplo desenvolvimento das plantas porque elas incorporam essa água rica em nitrogênio fósforo e potássio e evapotranspiram para o ar o vapor que ainda sobra delas dessa forma você consegue purificar essa água e devolver ela em condições plenas para que não esteja poluindo o meio ambiente o biosistema de tratamento de esgoto da comunidade do Vale Encantado ele foi construído a partir de um projeto da Faperg que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio apoiado pela PUC-Rio através do Departamento de Engenharia Civil a gente quando ganhou esse edital a gente no momento que a gente ganhou o edital a gente já sabia que a gente não conseguiria ligar todas as casas no sistema então desde então a gente tem feito esse trabalho de buscar os recursos para fazer a finalização desse projeto para a gente conseguir ligar todas essas casas na rede de coleta que leva até o biodigestor a gente precisa de dinheiro e de mão de obra e do projeto técnico que é o que a gente faz então a gente ao longo desses anos escreveu vários editais sem nunca conseguir até que em 2019 a gente conseguiu um financiamento da Fundação Alemã Viva Conágua e no início de 2020 eu e o Tito enquanto Tabu Engenharia que é a nossa empresa a gente ganhou um prêmio do Desafio Neve uma parte do prêmio era em dinheiro e aí uma parte desse dinheiro a gente juntou com o recurso que a gente tinha da Viva Conágua para fazer essa rede de coleta de esgoto então a gente já tem o recurso para fazer a obra e para fazer uma parte da mobilização da comunidade a gente não tem o dinheiro ideal para monitorar o projeto como sempre a gente tem ali o recurso mínimo para fazer o projeto acontecer mas aí veio a pandemia e a gente precisou adiar o reinício dessas obras um pouquinho antes de começar mesmo a pandemia no ano anterior a gente já estava participando de algumas feiras livres da junta local por quê? com os produtos que a gente tinha desenvolvido alguns pratos gastronômicos feitos com a jaca para ser vendido nas feiras inclusive a gente estava indo nas feiras para vender esses pratos novos e aí a gente tinha um estoque desses alimentos para produzir a gente começou janeiro e já fevereiro assim vamos arrebentar esse ano e logo em seguida veio a pandemia então assim tudo aquilo que a gente estava pensando em crescimento a gente teve que dar tipo assim parar no biosistema a gente ia começar no meio do ano passado vamos dizer assim começar para terminar no meio do ano passado a canalização de toda a rede de esgoto aí por conta das coisas ir piorando e aí as famílias estavam com mais medo de não poder estar entrando na casa das pessoas para fazer pesquisa para saber como é que é a rede deles porque isso vai ser todo um trabalho de pesquisa antes de fazer a canalização o resultado principal do projeto aqui no Vale Encantado é o esgoto tratado então se a gente for pensar tem cinco casas ligadas cinco casas são mais ou menos 20 pessoas cada uma dessas pessoas produz de 100 a 150 litros de esgoto por dia então são muitos litros de esgoto por dia desde 2015 que deixaram de ser jogados na floresta com esse esgoto que entrou dentro do biodigestor durante algum tempo a família do Dodô conseguiu cozinhar bastante com o biogás isso gera economia para eles de recursos por conta da compra do botijão de gás que não é barato e está cada vez mais caro no caso aqui do biodigestor do restaurante que está recebendo o resto de alimento a gente tem um problema seríssimo de desperdício de alimento tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil então o resto de alimento desperdiçado sendo jogado diariamente nos aterros no aterro de seropédica no caso aqui da cidade do Rio de Janeiro ele é um potencial contaminante ele é um gás de efeito estufa que polui então a gente tendo um biodigestor recebendo resto de alimento a gente deixa de emitir esse metano a gente queima esse metano então aproveita transforma o que era um resíduo o que era um efluente que poluiria a natureza a gente está transformando ele em energia então é isso por mais que sejam projetos pequenos se você for fazer a conta o biodigestor do restaurante está operando desde 2014 e o biodigestor de esgoto está operando desde 2015 então já foi muito esgoto tratado e já foi muito resto de alimento que deixou de ir para o aterro o Vale é uma incubadora de ideias que é implementado não vindo de fora para cá mas partindo da comunidade para fora então assim o desejo da comunidade é desenvolver um tipo de projeto que ele possa funcionar na comunidade e ele poder ser replicado para outros lugares isso é um sonho e assim algumas coisas já estão se realizando então o biodigestor o biosistema eles funcionam então dá para ser replicado em outros lugares um sonho daqui é transformar o Vale num ponto turístico onde as pessoas não só visitem o Cristo do Retentor o Pão de Açúcar ou fazem caminhada e conhecem a Floresta da Tijuca mas virem para cá aqui tem uma vista maravilhosa aqui é um lugar super tranquilo falta investimento e esse investimento é o que a comunidade não tem a gente quer a parteria e amigos que possam nos ajudar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto